No último dia da vida O anjo pôs na balança e vestido de branco eu subi No último dia da vida Encontrei-me com os meus pecados Os maiores, outros menores Mas no geral bem pesados Do outro lado somente A ingratidão em que sofri O anjo pôs na balança e vestido de branco eu subi Agora só toco harpa De camisola e sandália Espio pra vê-la embaixo Na quadrilha da fornalha Aquela ingrata hoje está Trabalhando de salsicha Espetadinha no garfo Satanás fritando a bicha No último dia da vida Encontrei-me com os meus pecados Os maiores, outros menores Mas no geral bem pesados Do outro lado somente A ingratidão em que sofri O anjo pôs na balança e vestido de branco eu subi Agora só toco harpa De camisola e sandália Espio pra vê-la embaixo Na quadrilha da fornalha Aquela ingrata hoje está Trabalhando de salsicha Espetadinha no garfo Satanás fritando a bicha Show demônio capricha Já me acostumei Já não ligo Até exibo Certa naturalidade Amei, perdi, senti saudade Rui osso muito duro Arrastei bom de pesado Hoje sou um homem mudado Faço planos de futuro Não penso mais no passado Já me acostumei Com o dia a dia Em vez de vida inteira Relógio em vez de retrato Na cabeceira Posso lhe dizer Que olho pra ela e nada sinto Posso lhe dizer Com a cara limpa Enquanto minto Posso lhe dizer Já me acostumei Já não ligo Até exibo Certa naturalidade Amei, perdi, senti saudade Rui osso muito duro Arrastei bom de pesado Hoje sou um homem mudado Faço planos de futuro Não penso mais no passado Já me acostumei Com o dia a dia Em vez de vida inteira Relógio em vez de retrato Na cabeceira Posso lhe dizer Que olho pra ela e nada sinto Posso lhe dizer Com a cara limpa Enquanto minto Posso lhe dizer 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 Maria é boa mulata Que faz boa companhia Mas não mata nem desata Nunca sai dessa agonia Não parece ser mulata Nem parece ser Maria Me atiça que quase me mata Depois me joga água fria Por isso joguei meu galho Pro lado de Conceição No começo deu trabalho Mas logo acertei a mão Mas contaram pra Maria O lugar onde eu me espalho Maria me viu com a outra Entrou revivando o Mário É forró, bodó, na micagem É forró, bodó, na micagem Tanta onça com fome As macacas brigando por causa de homem Maria é boa mulata Que faz boa companhia Mas não mata nem desata E viu com a outra Entrou revivando o Mário É forró, bodó, na micagem É forró, bodó, na micagem Tanta onça com fome As macacas brigando por causa de homem Tanta onça com fome, as macacas brigando por causa de homem Tanta onça com fome, as macacas brigando por causa de homem Tanta onça com pônia, patacas com canto, por causa de óleo Vendo-te assim com os puros sinais da falta de mim Em pleno apogeu, morrendo de tédio e o remédio sou eu Eu que estou sempre perto e só quero por certo ser seu Mas você não quer nada, desorientada, só quer apogeu Vendo-te assim com os puros sinais da falta de mim Em pleno apogeu, morrendo de tédio e o remédio sou eu Eu que estou sempre perto e só quero por certo ser seu Mas você não quer nada, desorientada, só quer apogeu Diz que chegou onde quis, graças a Deus E o sucesso é o que deseja Estranha que amarga a boca que já não me beija Que ardam em secos olhos, sem os meus Com a muita raça que tem, leva essa farsa até o fim Vendo-te assim com os puros sinais da falta de mim Em pleno apogeu, morrendo de tédio e o remédio sou eu Eu que estou sempre perto e só quero por certo ser seu Mas você não quer nada, desorientada, só quer apogeu Diz que chegou onde quis, graças a Deus E o sucesso é o que deseja Estranha que amarga a boca que já não me beija Que ardam em secos olhos, sem os meus Com a muita raça que tem, leva essa farsa até o fim Mas traz escrita na testa a falta de mim Mas traz escrita na testa a falta de mim Mas traz escrita na testa a falta de mim Mas traz escrita na testa a falta de mim Maria que ninguém queria Eu resolvi reformar Levei no dentista, paguei a modista Ensinei a falar Fiquei satisfeito com o que tinha feito Serviço perfeito, trabalho de artista Mas Maria era esperta, esqueci a porta aberta E ela fez a pista O tempo passou, um dia Maria me procurou Seu jogo rasgou e já declarou Que apesar do progresso Que apesar do sucesso que tinha encontrado Em seu caminho, apesar da riqueza Conservava uma fraqueza pelo meu carinho Propôs que eu voltasse, que compartilhasse de tudo que tinha Jurou-me ser minha toda, todinha Como exceção natural Eu não levei a mal, mas no mesmo momento Já recusei seu oferecimento Orgulho eu não tenho, mas sou homem demais Pra cinquenta por cento O tempo passou, um dia Maria me procurou Seu jogo rasgou e já declarou Que apesar do progresso, que apesar do sucesso O que tinha encontrado, que tinha encontrado Em seu caminho, apesar da riqueza Conservava uma fraqueza Conservava uma fraqueza pelo meu carinho Propôs que eu voltasse, que compartilhasse de tudo que tinha Jurou-me ser minha Jurou-me ser minha toda, todinha Com exceção natural Eu não levei a mal, mas no mesmo momento Já recusei seu oferecimento Orgulho eu não tenho, mas sou homem demais Pra cinquenta por cento Mulher, toma juízo Mostra os dentes no sorriso Eu sou um que não preciso De aturar cara torta Eu perduro o chapéu atrás da porta Tanto eu fico como eu vou Dou o anel por bem perdido Se o dedo ficou Mulher, ai ai mulher Cada homem pra si mesmo é o maior E quer respeito Toda gente sem bronca nem pulo amarrado Mulher Mulher que se vira pro outro lado Tá convocando a suplente Mulher que não ri, não precisa dente Mulher, toma juízo Mostra os dentes no sorriso Mostra os dentes no sorriso Eu sou um que não preciso De aturar cara torta Eu perduro o chapéu atrás da porta Tanto eu fico como eu vou Dou o anel por bem perdido Se o dedo ficou Mulher, ai ai mulher Cada homem pra si mesmo é o maior E quer respeito Toda gente sem bronca nem pulo amarrado Mulher que se vira pro outro lado Tá convocando a suplente Mulher que não ri, não precisa dente De noite eu rondo a cidade A te procurar Sem encontrar Sem encontrar No meio de olhares expiro Em todos os bares Você não está Volto pra casa batida Desencantada Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desistir Essa busca é inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Sigo a te buscar Hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando o olhar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue Cena de sangue Num bar Da avenida São João Música 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 Ah, se eu tivesse Quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desistir Essa busca é inútil Eu não desistia Porém Porém Com perfeita paciência Sigo a te buscar Hei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Rolando um dadinho Jogando o bilhar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue Num bar Da avenida São João Música Lá 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 Tanto tempo eu não vejo você A própria maledicência esqueceu de nós Só penso em você de longe em longe, sempre a sós Você se pensa em mim, não deixa ver É um caso bem conhecido de amor que não deu Mas o final foi feliz porque o destino não quis mais o consenso vencer O rio da vida correu, deu volta à terra A caixoeira desceu, não sobe mais a serra Você sorri de olhos claros pra quem ficou com quem é meu E eu sorrio a quem diz que o final foi feliz porque o bom senso venceu O rio da vida correu, deu volta à terra A caixoeira desceu, não sobe mais a serra Você sorri de olhos claros pra quem ficou com quem é meu E eu sorrio a quem diz que o final foi feliz porque o bom senso venceu A caixoeira desceu, não sobe mais a serra A caixoeira desceu, não sobe mais a serra Que teimosia Nada nos une, tudo nos separa Só quando a vida para e o tempo se destrai No momento que vai do grito ao grito, ao grito estilhaçado É que eu paro ao teu lado e nós trocamos Vidas perdidas por horas roubadas, teima quem quer Deixa disso mulher, a sorte não dá pra todos Mas não escolhe a quem falta, de um lado tem maré alta Do outro praia de fora, quem não tem juízo é que chora Quem tem é que não se toca, Deus sabe o dia e a hora Aperta mas não sufoca Entre o grito e o estilhaço Cabe outra vida na vida, todo mundo entre meus braços Deima assim quem quer, deixa disso mulher Que teimosia, nada nos une, tudo nos separa Só quando a vida para e o tempo se destrai No momento que vai do grito ao grito, ao grito estilhaçado É que eu paro ao teu lado e nós trocamos Vidas perdidas por horas roubadas, teima quem quer Deixa disso mulher, a sorte não dá pra todos Mas não escolhe a quem falta, de um lado tem maré alta Do outro praia de fora, quem não tem juízo é que chora Quem tem é que não se toca, Deus sabe o dia e a hora Aperta mas não sufoca Entre o grito e o estilhaço Cabe outra vida na vida, todo mundo entre meus braços Deima assim quem quer, deixa disso mulher Deima assim quem quer Deima assim quem quer Deima assim quem quer Deima assim quem quer Música Música Parece que vai tudo em santa paz Na paz e mais ou menos Um pouco mais menos do que mais Tão regular e sem reclamar Porém não satisfaz Mais francamente De que serve tanta paz Ainda se fosse brava Porém competente Se atrás da boca viesse A roupa limpa, o café quente Ou se fosse ignorante No claro e ardente, no escuro Eu lhe asseguro Não faria falta a paz O IEG não dá samba Eu não quero mais O IEG não dá samba Eu não quero mais Mulher que não dá samba Eu não quero mais Mulher que não dá samba Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra No dia em que eu for me embora Colega, dê meus pecados Eu volto por essas horas Quero ver se foram dados E diga ao seu Joaquim Que hoje em dia é mesmo assim Só e diga pra seu mané Que o negócio tá de pé E diga pra seu Francisco Que não corra muito risco Só e diga ao seu visidoro Que eu não rio Mas não choro Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra E diga para as candongas Que não venham com milongas E diga para as branquelas Também vou pensando nelas Principalmente colega Você diga ao seu abobra Que o que me falta na ida Na volta vai ter de sobra Eu vou devendo singela E volto pagando na dobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra E diga para as candongas Que não venham com milongas E diga para as branquelas Também vou pensando nelas Principalmente colega Você diga ao seu abobra Que o que me falta na ida Na volta vai ter de sobra Eu vou devendo singela E volto pagando na dobra Menino que foi o baque Foi o pau que matou a cobra Melongas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muita cabeça chorando Morena minha até quando Você de mim vai lembrar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Morena tão desamada e tão precisada de amar A sucena delicada sem a mão pra lhe cuidar Curva de rio serena sem proa pra navegar E tanta beira de estrada sem um moço pra pousar O que eu fiz é muito pouco Mas é meu e vai comigo Deixo muito inimigo Porque sempre andei direito Agasalhei neste peito Muita cabeça chorando Morena minha até quando Você de mim vai lembrar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Quando eu for eu vou sem pena Pena vai ter quem ficar Pena vai ter quem ficar Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Eu não disse que ficava Nem você perguntou nada Na hora que eu ia indo Dormia tão descansada Respiração tão macia Morena nem parecia Nem parecia que a fronha estava molhada Vi um rosto na janela Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Gente da nossa estampa Gente da nossa estampa Não pede juras nem faz Ama e passa e não demonstra Sua guerra e a sua paz Quando o galo me chamou Parti sem olhar pra trás Porque morena eu sabia Se olhasse não conseguia Saia sair dali nunca mais Viu o rosto na janela Parei na beira da estrada Parei na beira da estrada O vento vai pra onde quer Sou eu mesmo a te abraçar Viu o rosto na janela Parei na beira da estrada Parei na beira da estrada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Cheguei na boca da noite Saí de madrugada Saí de madrugada De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares Você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida O sonho, a alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar Parei de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando um dadinho Jogando o bilhar E nesse dia, então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João E nesse dia, então Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria Desiste essa busca inútil, eu não desistia Porém com perfeita paciência, volto a te buscar, hei te encontrar Bebendo com outras mulheres, rolando um ladinho, jogando milhar E nesse dia então, vai dar na primeira edição Cena de sangue lombar da avenida São João Levanta, sacode a poeira da volta por cima Levanta, sacode a poeira da volta por cima Chorei Não procurei me esconder, todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima, quero ver quem dava Chorei Não procurei esconder, todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei, qualquer um chorava Dar a volta por cima, quero ver quem dava Um homem de moral, não fica no chão Nem quero que mulher, que venha dar a mão Reconhece a queda, e não desanima Levanta, sacode a poeira da volta por cima Levanta, sacode a poeira da volta por cima Reconhece a queda, e não desanima Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Não reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Saí de casa de terra tropical, camisa creme, lenço e gravante igual. Jantou e saiu satisfeito. Antes da meia-noite morreu com um tiro no peito. Ela lhe deu grau, o outro se ofendeu. Ele olhou no revólver, dava tempo e não correu. Dobrou o joelho e zabou no chão. Os olhos redondos e o cravo branco na mão. Ai, o pobre caído no chão. Saí de casa de terra tropical, camisa creme, lenço e gravante igual. Jantou e saiu satisfeito. Antes da meia-noite morreu com um tiro no peito. Antes da meia-noite morreu com um tiro no peito. Antes da meia-noite morreu com um tiro no peito. Antes da meia-noite morreu com um tiro no peito. Antes da meia-noite morreu com um tiro no peito. As as minhas-noite morreu com um tiro no peito. Andei sobre as águas, como São Pedro, como Santos Dumont. Fui aos ares sem medo, fui ao fundo do mar como o velho picar Só pra me exibir, só pra te impressionar Fiz uma poesia como Olavo Bilac, soltei Filipeta pra te dar um Cadillac Mas você nem ligou para tanta proeza, põe um preço tão alto na sua beleza E então como Churchill eu tentei outra vez, você foi demais pra paciência do inglês Aí me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos Andei sobre as águas como São Pedro e como Santos Dumont Fui aos ares sem medo, fui ao fundo do mar como o velho picar Só pra me exibir, só pra te impressionar Fiz uma poesia como Olavo Bilac, soltei Filipeta pra te dar um Cadillac Você nem ligou para tanta proeza, põe um preço tão alto na sua beleza E então como Churchill eu tentei outra vez, você foi demais pra paciência do inglês Aí me curvei ante a força dos fatos, lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos Música Samba triste Música 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 Que desencanto nessas vidas Pela meio brilho em dúvidas Perdidas na madrugada Que desalento em meu olhar Que tristeza em meu pisar Recorando sozinha na cansada Samba triste, samba triste Das incertas madrugadas Samba triste Ecos de passos nas calçadas Samba triste De São Paulo na neblina Na caroa muito fina Nas luzes amortecidas Samba tão triste Samba, dez almas vencidas Cada boêmio que passa na rua É só pra sonhar com a lua Cada mulher é mariposa De asas queimadas Que desencanto nessas vidas Pela meio brilho em dúvidas Perdidas na madrugada Que desalento em meu olhar Que tristeza em meu pisar Recorando sozinha na cansada Recorando sozinha na cansada Que nem hou Que medo de ser E scriptures Ajes que bebeu O que delle ape